Olha só, as Polícias Federal e Militar fizeram uma operação para desarticular organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas na cidade de Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. Nossa equipe acompanhou tudo de pertinho, você vê agora, pode balançar essa aí também. Policiais fortemente armados, ao todo 95 militares acompanhados das equipes da Polícia Federal. Eles se concentraram no bairro Dom Almir. Nessa casa, foi encontrada uma arma, aparentemente de grosso calibre. Foram cumpridos 14 mandados de prisão preventiva, 13 pessoas foram presas. Já nas primeiras horas do dia, foram às ruas da nossa cidade de Uberlândia para cumprir esses mandados de prisão e de busca e apreensão. Tivemos aí o trabalho de apoiar, em conjunto, a Polícia Federal, toda a parte investigativa, a parte de atuações durante o período de investigação, para que tivéssemos a deflagração na data de hoje. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. 18 pessoas foram indiciadas. De acordo com a Polícia Federal, elas pertencem a uma organização criminosa, envolvida principalmente com o tráfico de drogas. Esse trabalho só foi possível porque a Polícia Militar consegue enxergar essa venda de varejo de drogas na cidade, coisa que a Polícia Federal não tem expertise em fazê-lo. Por outro lado, a Polícia Federal tem expertise de fazer a investigação, vinculando os indivíduos e comprovando a participação deles em uma organização criminosa, levando esses fatos ao Poder Judiciário. Durante a operação Contenção, 42 tabletes de maconha foram apreendidos, aproximadamente 36 quilos. No local onde a droga foi encontrada, ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Militar, o local funcionaria apenas como um depósito. Foram seis meses de investigação até chegar aos suspeitos, que têm passagens pelo sistema prisional não só por envolvimento com o tráfico de drogas. Eles estariam envolvidos também com roubos e até homicídios em Uberlândia e região. Pelo menos quatro dos 18 investigados já estavam presos. Eles se auto-intitulam membros de facção criminosa. Então, como nós sabemos que esses atos que eu reputo de terrorismo na cidade são atos determinados por organizações criminosas que atuam nos presídios. Então, é forte a possibilidade dessa interação. E isso nos compete investigar agora. Apenas um suspeito está foragido. Os 13 presos foram trazidos para a sede da Polícia Federal, juntamente com todo o material apreendido. O resultado da operação, para os agentes de segurança, é uma resposta à sociedade de que a polícia vem combatendo a criminalidade. É um trabalho que durou seis meses, mas que agora tudo indica terão provas robustas no Poder Judiciário.